Essa coisa tá muito engraçada, né? Olha só, matéria de capa do Estado de São Paulo. Apagão em agências reguladoras. Olha só, o pessoal botando aqui, agências reguladoras perdem até 70% da força de trabalho e serviços podem colapsar. Que serviço? Essas agências não servem para nada. Zero. Fecha de uma vez. Melhor ainda. Essa notícia foi sugerida por Barbudo, Bem Casado, Ancapizê e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o outro grande lobby que existe a favor do Lula, vocês sabem, é o lobby dos concurseiros. O pessoal que quer vaga, né? Tem um monte de gente aqui no Brasil. Eu fico pensando, isso é muito triste a pessoa aqui. O sonho dela é ser funcionário público. Provavelmente ela não sabe o que é a vida de funcionário público. Eu vou ser sincero com vocês. Eu nunca fui funcionário público, não. Mas eu já trabalhei dentro. Aliás, trabalhei dentro de uma agência reguladora. E como terceirizado. E cara, é a pior coisa do mundo, bicho. Você ficar o dia inteiro procurando maneiras de retardar o serviço, porque você não pode adiantar o serviço, não. Se adiantar o serviço, o pessoal reclama. Porque se você começa a correr com o seu serviço, fica feio para as outras pessoas. Então você não pode correr com o serviço. Tem que ficar de vagar, tem que ficar enrolando, justificando o motivo de ter esse monte de gente. Essas agências reguladoras, cara, se você pegar, para que servem essas agências? Elas não servem para nada. Nada. Zero. Se tem o quê? 70% de falta. Eu acho que 99,9% seria o número ideal de estar de vaga aberta nessas agências. Demite todo mundo. Pronto. Olha que economia enorme. Não vai fazer diferença nenhuma. Aqui na chamada, eles colocam aqui, não, que ameaça fiscalização em barragens e rodovias. Porcaria nenhuma. A maior parte do pessoal que faz fiscalização nem é o próprio funcionário público que faz, é terceirizado. Aí está aqui, olha só, as agências todas faltando, gente, postos vagos aqui na AMN, ANTT, ANAC, ANA, Anatel, ANTAC, ANEL, ANP, ANS, não sei o que lá, todas elas com um monte. O que eles estão querendo aqui? Eles estão querendo concurso público. Querem concurso público? Não, tem que contratar. Olha só, contratar para a gente movimentar o mercado de concurseiros e coisa e tal, e fazer concurso público e coisa e tal. E aí o pessoal passa para... Não tem nada para fazer naquela porra daquelas agências, fica todo mundo inventando coisa para fazer, porque na prática não tem objetivo nenhum isso. E aí eles falam aqui, não, porque vai ter menos fiscalização em barragens e rodovias. Ótimo, ótimo. Esse pessoal só atrapalha, só vai criar confusão, extorquir pessoas, extorquir postos de gasolina, extorquir concessionárias. Que bom, se parar nessa fiscalização, funciona até melhor a economia. É o que eu falo, a única maneira real de haver fiscalização na qualidade de um serviço é pelo consumidor. É o consumidor que tem que ver que, olha só, realmente comprei gasolina no posto tal e está ruim a gasolina, então beleza, não compro mais lá, vou comprar em outro lugar. Essa ideia de que vai ter um funça público inspecionando o posto de gasolina, ah, para com isso, cara, para com isso, lorota completa. Enfim, está o pessoal chorando aqui que tem que ter mais concurso, tem que contratar mais gente, coisa e tal. Mas o mais curioso é isso, número de vagos, cargos vagos, em que? Em relação ao número de vagas previstas em lei. Mas veja, as vagas deveriam ser preenchidas quando há necessidade, está sentindo falta de alguma coisa, né? Não, eles querem o máximo de lei, querem muito concurso público, meu amigo. Se prepara, o Estado brasileiro vai explodir de tamanho. Com Bolsonaro, diminuiu de tamanho. Bolsonaro foi o primeiro presidente do Brasil que pegou o Estado com o número X de funcionário e entregou com X menos alguma coisa. Todos os outros aumentaram. O Fernando Henrique Cardoso conseguiu aumentar pouco, aumentou pouquinho a coisa no governo do Fernando Henrique Cardoso. mas o governo Lula, Dilma, meu amigo, se prepara, vai ter concurso público, vai ter um monte de gente fazendo um monte de merda aqui pra poder pegar as boquinhas, fazer as coisas bacanas e coisa e tal, sentar ali de manhã cedinho, pegar o crachá, ficar o dia inteiro olhando pro teto, fingindo que tá trabalhando pra dizer que tá fazendo alguma coisa. É uma briga pro pessoal dizer quem é que tá querendo fazer mais alguma coisa. Não, é responsabilidade, não sei o que lá, status e coisa e tal. E fazer coisa mesmo ninguém faz porra nenhuma, é impressionante, cara. Sem dúvida, estamos diante de um apagão generalizado. Se nada for feito, essas agências vão colapsar. Ai, por favor, por favor, colapse. Ninguém não serve pra porra nenhuma esse negócio, cara. Não serve pra nada, tem que colapsar mesmo. Já passou da hora de colapsar essas agências. Ministério da Gestão e Inovação Pública está realizando estudos sobre a atual força de trabalho na administração pública e demanda de novos concursos. como eu falei, eles querem concurso. A verdade é essa. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Mais um monte de encostados. Aliás, é ruim pelos dois lados, sabia? É ruim pelo lado de que você vai ter um monte de gente agora sentada numa cadeira sem fazer porra nenhuma. É ruim até pra pessoa. A pessoa se sente mal nesse sentido. Eu vejo isso. As pessoas se sentem mal ali, né? Depois que elas veem que elas não estão contribuindo em nada pra sociedade. Tudo que elas têm pra mostrar é carterada de funça público. Mas de contribuição mesmo pra sociedade, nada, né? E, por outro lado, tira do mercado de trabalho, tira da esfera privada recursos, pessoas inteligentes. Porque muitas das pessoas que passam em concurso são inteligentes. Uma boa parte é só decoreba de cursinho mesmo. Mas tem alguns que são inteligentes. E aí acabam indo pra lá e se enfurnando ali. A pessoa, depois que começa lá, fica com aquela ideia. Ah, não, vou sair, vou pra iniciativa privada. Mas aí é arriscado, eu posso perder meu emprego. Vou continuar aqui mesmo quietinho. Fico quietinho aqui. Pronto, daqui a pouco eu me aposento. Aliás, isso é outra coisa que eu nunca entendi. Mas, assim, todo funcionário público fala em aposentadoria. É impressionante, bicho. O pessoal já começa. O cara tem 25 anos de idade, já tá falando em aposentadoria. Por quê? Porque ninguém suporta trabalhar em serviço público. É a pior coisa do mundo. É uma tortura. Por quê? Porque você vê que você não faz nada. As pessoas, se você perguntar, ele vai dizer que faz. Não, eu faço. É muito importante o meu trabalho aqui na agência reguladora. Eu regulo a qualidade da pipipipopó e não sei o que lá. No final das contas. Mas, no final das contas, meu amigo, não serve para porcaria nenhuma. Ele sabe disso. No fundo, ele sabe. Então, ele sente aquela frustração desse tipo de coisa. E não vê a hora de se aposentar pra poder tentar fazer alguma coisa na vida. Enfim, é uma coisa muito triste essa visão brasileira de concurseiro e coisa e tal. Eu fico muito chateado com isso. Não tem nada contra, não. Acho que cada um faz o caminho que quer. Quem sou eu pra tomar decisão por outras pessoas? Mal sei eu se eu tomei as decisões corretas na minha vida. Vou saber tomar decisão pela vida das outras pessoas. Mas, é uma coisa complicada isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.